E aí galerinha, aqui é o Rambuclips trazendo mais um Riat pra você Eu quero saber se vocês conhecem essa marca aqui galerinha Se vocês conhecem já deixa nos comentários aí Hoje vai ser um Riat diferente galerinha, daqueles que é de anime, hoje é diferenciado A pedida aí da galera que colocou nos comentários Então galerinha, se você gostar, deixa aquele likezão, viu? Não esquece não Então eu vou chamar o Sam, bora Sam! Vem! E aí galerinha, olha aqui nós mais uma vez galerinha Pra fazer mais um Riat aí Eu não sei de quem é o Riat aí, é de Riat surpresa pra gente aí De Riat diferenciado, então vamos dar uma olhada aí E aí galerinha, tudo bem com vocês? Produção, coloca o Riat na tela Eita, eu conheço ele, nobro apelão Você conhece ele, que tipo de jogo ele joga? Sam, ele é jogador de Free Fire, porque todo jogador eu conheço Porque todo jogador me controlou um dia Sam, você sabia que o nobro foi campeão? Mundial de Free Fire? É, que eu não conhecia ele não, mas eu vou conhecer através desse rap aí, rapaz Você tá bem inteirada nessas coisas, né, Keori? Olha ele aí, no brabilão! Mas no bandido da rua mundial, eles vão passar mal com HS E qualidade e eliminação sem dólar final Sempre focado, me mantive de pé na minha conduta Mesmo sabendo que chegar onde cheguei fosse impossível Me dediquei aos poucos, assumi a minha postura E agradecer-nos por ter tornado esse sonho possível Foi difícil a trajetória e olha onde cheguei Fazer por muitos desafios Mas a cabeça nova cheia E se eu estou aqui, então foi porque acreditei E o que eu conquistei foi tudo graças a vocês Foi difícil a trajetória e olha onde cheguei Fazer por muitos desafios Mas a cabeça nova cheia E se eu estou aqui, então foi porque acreditei E o que eu conquistei foi tudo graças a vocês Não tinha um celular e jogava no do meu pai Quem diria que esse garoto iluminado iria brilhar Hoje em dia tudo mudou, mas sempre agradeci A humildade está acima, prometo não vou falhar Você pode até correr, mas não vai escapar Porque o famoso é de lei que todos irão tomar E se me subestimar, eu provo que sou capaz Pois não tem como atingir um dom tão pespicaz Só o Free Fire mudou a vida do Nobu Tá mudando a vida de muitos garotos da comunidade O Nobu era da comunidade Hoje é dono da organização Fluxo Ele teve determinação para lutar pelos seus sonhos É que ele é legal, a história dele é de determinação igual a sua Determinação É muito interessante o que o Free Fire fez com ele A vida dele transformou mesmo Vem aí, moleque de favela que agora é patã, meu Deus Afinal, é só falar na baseira pelando que os hackers passam mal Foi difícil a trajetória e olha onde cheguei Quando eu soube disso foi que no começo não tinha apoio de ninguém Foi difícil a trajetória e olha onde cheguei Passei por muitos desafios Mas a cabeça nova cheguei Se eu estou aqui então foi porque acreditei E o que eu conquistei foi tudo graças a vocês Foi difícil a trajetória e olha onde cheguei Passei por muitos desafios Mas a cabeça nova cheguei Se eu estou aqui então foi porque acreditei E o que eu conquistei foi tudo graças a vocês Deixa o like Mas ele vai me mandar um recadinho aí pra vocês Se você gostou já deixa o likezão Se você é novo no canal Se inscreve aí galerinha Então galerinha até o próximo vídeo Vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários Qual o próximo viete que você quer ver aqui no canal do Rambo Clips Valeu? E lembrando que o Rambo Clips está com parceria com o Gage Stream Que é o canal secundário E esses vídeos que estão sendo lançados aqui No canal do Rambo Clips Também estão sendo lançados lá no Gage Stream Valeu? Até o próximo vídeo